A CIDADE NO BRASIL Conheci um tipo, afilindado, detico Gostava de meter o bico, em bairro, festa e carreira Torto, careca, tipo grosso e tabacudo Fedoreiro de cabezudo e tudo levado a casqueira Analfabeto, mal vestido e sem valor Detido a conquistador, apaixonado por fandeiro Tomava um trago e depois que se embriagava Pagava entrada e entrada e já seguia esguiambando Que acalma, tico, por favor, que ajeita, tico Que a mulherada promete ter dar o fim Tipo tarada, enxerga, mulher já se avança Vai pedir por segurança, agarra o tico pra mim Que acalma, tico, por favor, que ajeita, tico Acha uma prenda que ter tapa e dê carinho Tu reconheça que tem que criar respeito Se continuar desse jeito, tu vai acabar sozinho O tico vai, ele se escriar em bombacha Bebe um pouco e se emborracha e começa a fazer folia Até nos quartos o tico vem, tico vai E naquele entra e sai, incomoda, teclare é o dia Num canto escuro que o segurança não viu O bagaceira cuspiu nas pernas de uma senhora E só Deus sabe a vergonha que eu passei em Brabici Me voltei e tirei o tico pra fora Que acalma, tico, por favor, que ajeita, tico Vê se me entenda e por incrível que pareça E uma mulher grita no meio do povo E se tu entrar de novo, te dá um taio na cabeça Que acalma, tico, por favor, que ajeita, tico Acha uma prenda que ter tapa e dê carinho Tu reconheça que tem que criar respeito Se continuar desse jeito, tu vai acabar sozinho Lá pelas tampas o tico se revoltou Embraveceu e levantou, tipo lacar e fiasqueiro Chamou o porteiro de peiçudo e boca torta Escarou grosso na porta, já louco pra entrar pra dentro E se o porteiro índio dê muita coragem Já falei com a patronagem, aqui tu não volta mais Se revoltaram, fizeram-lhe o tempo quente Cuidava o tico na frente e o tico entrava por trás Que acalma, tico, por favor, que ajeita, tico Garra capricho e não me volta mais pra sala Que eu já rezei pedindo perdão pra Cristo Porque eu nunca tinha visto um tipo da tua igual Que acalma, tico, por favor, que ajeita, tico Acha uma prenda que tem tapa e dê carinho Tu reconheça que tem que criar respeito Se continuar desse jeito, tu vai acabar sozinho Bom, total, já te aconselhei, Quixão Tu não vai agarrar jeito mesmo Por mim que morra sorteiro, se fedorento Com, total, já te aconselhei, Quixão Legenda Adriana Zanotto